Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos ao curso de Programação Web. Nesta videoaula, eu vou estar mostrando para vocês como trocar o tema da nossa aplicação. O que consiste o tema de uma aplicação? Quando você vai programar web, a nossa aplicação, você teria que aprender CSS para formatar todo o aspecto estético da nossa aplicação. Isso daí demandaria um tempo e mais diversas videoaulas. O Prime Face tentou otimizar isso para a gente. Como? Como se eu pudesse trocar a roupa da nossa aplicação de uma forma rápida. Então, por exemplo, essa cor de fundo aqui, que está no nosso menu, ela não é, digamos assim, ela vem da roupa do tema da nossa aplicação. No caso, a roupa que a nossa aplicação está usando, chama-se Aristo. Aristo é o tema padrão do Prime Faces. Tá, mas onde que eu vejo os temas que o Prime Faces fornece para mim? Uma forma fácil de você ver é no próprio Showcase dele. Então, vamos lá ver isso. Então, eu vou abrir o meu navegador. Então, entre no site do Prime Faces. Entre na opção Demo, que é o Showcase que a gente já viu. Para a gente ver os temas que o Prime Faces fornece, vamos escolher essa opção aqui, ó. Button, Command e Button. Pronto. Ele vai abrir o legal que nesse daqui, ele já tem um cadastro, campo texto, botão. Então, vai ser legal para ver o tema mudando. Se você percebeu aqui em cima, eu tenho uma caixa de seleção. E essa caixa de seleção está escrito Aristo. Aristo é esse tema que o fundo é branco. E quando você tem um painel, ele tem esse fundo acinzentado. Quando eu clico no campo texto, perceba que ele tem uma borda azulada. Quando eu passo o mouse em cima do botão, perceba que ele vai acendendo o botão. Tudo isso vem do tema. Só que o Aristo, ele não é o único tema. Quando você não fornece nenhum tema para a sua aplicação, por padrão, é Aristo. Se você clicar aqui na caixa de seleção, tem diversos outros temas. After Dark, After Noon. Então, como que você pode testar? Basta clicar. Por exemplo, eu vou clicar aqui nesse Blitzer. Ao clicar no Blitzer, ele vai recarregar o site do Prime. Na verdade, o site do Showcase. Ele recarregou tudo com outro tema. Agora, se eu clicar, percebam que não tem mais aquela borda azulada no campo texto. Quando eu passo o mouse no botão, ele não acende mais em azul. O que acontece agora, o texto fica preto. Então, ou seja, cada tema trabalha com uma roupa diferente, digamos assim. Então, tem vários. Você pode vir aqui e ir experimentando até achar um que seja do seu gosto. Por exemplo, tem esse novo aqui que se chama Vader. É um tema bem novo. Então, o Vader, esse tema que ele, percebe, ele já coloca um fundo preto já. No lugar do fundo branco. Os botões, ele acende com uma coloração branca. O campo texto, ele dá uma acendida na cor. O campo texto, ele acende. Ele ilumina na cor branca. Tem vários outros temas. Cabe a você testar e achar algum da sua preferência. Um bem famoso, quem navega bastante, por exemplo, no Twitter. O Twitter, ele usa um tema que chama-se Bootstrap. Nós temos esse tema aqui, Bootstrap. O Bootstrap é um tema que foi baseado no Twitter. E aí, por exemplo, essa coloração azulada do botão, é bem baseado na coloração do site do Twitter. Então, quando você acessa um campo texto, perceba que ele acende com uma coloração azul. Ele tem essa coloração bem clarinha, bem leve, que é bem o padrão do site do Twitter. Que no caso, ele usa esse padrão que chama-se Bootstrap. E temos outros. Cabe a você testar e ver qual fica mais bonito na sua aplicação. Tem vários. Quem mexe, por exemplo, com o HitFaces, por exemplo, ele tem esse Blue Sky. Quem já veio, por exemplo. O HitFaces é um concorrente do Prime antigo. O Blue Sky, ele é baseado no HitFaces. Então, quem já mexeu com o HitFaces, ao olhar o Blue Sky, vai lembrar do HitFaces. Tá, Sérgio. Agora vem a pergunta. Como que eu uso isso na minha aplicação? Detalhe. Nós não configuramos até agora, nesse momento, isso na nossa aplicação. Nós precisamos instalar esse suporte na nossa aplicação. Quando você não configura nenhum tema na sua aplicação, por padrão, o tema adotado é o Aristo. Agora, então, eu vou ter que configurar os demais temas. Só que começa o primeiro problema. Os demais temas, eles não vêm por padrão no jar do Prime Faces. Tá, como que a gente vai resolver esse problema, então? Para resolver esse problema, entre no site inicial do Prime Faces. Então, volta na tela inicial, entra no primefaces.org novamente. Vamos entrar aqui, nessa opção aqui, escrita Development. Na opção Development, eu tenho uma opção que se chama Theme Gallery. Eu vou escolher essa opção. Então, novamente, opção Development, Theme Gallery. Ele vai abrir para a gente um negócio que ele chama assim, de Elite Temes. E ele chama de Community Temes. O que é esse Elite Temes? O Elite Temes funciona assim. Você pode produzir temas próprios e você pode vender eles. Então, por exemplo, se eu quiser esse tema aqui, Metro Wii, eu tenho que comprar ele por 49 dólares, se eu quiser. Então, ou eu pago a licença, se eu for um usuário Elite ou Pro do Prime Faces, eu possa ter acesso aos temas Elite. No meu caso, como a gente já falou nas primeiras videoaulas, nós não precisamos, obrigatoriamente, adquirir uma assinatura Elite ou Pro. Nós, por causa disso, nós vamos usar os temas da comunidade, que é os Community Temes. Aqueles temas que nós estávamos testando lá no Showcase, são os temas da comunidade. Sinceramente, em todas as aplicações que eu já vi, aqueles temas resolvem muito bem o problema. Então, eu vou usar os temas da comunidade. Então, ele apresenta aqui para nós, novamente, os nomes dos temas. E se você clicar aqui nessa lupa, ele vai abrir o site com o tema. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na lupa do Blitzer, ele vai para mim abrir o Showcase com o Blitzer. Então, ele vai direcionar para mim, lá para o Showcase com o Blitzer. Aquilo que eu tinha feito anteriormente, direto do Showcase, eu também consigo fazer na lupa. Então, eu vou clicar no Voltar. Então, se eu quiser, por exemplo, testar o Vader, é só vir aqui, pressionar na lupa. Aí, ele vai direcionar para o Showcase com o tema Vader. Então, é outra forma de você testar. Então, eu vou pressionar o Voltar. Tá, mas não é isso que nos interessa. Eu quero saber como que eu baixo e instalo isso no meu projeto. O primeiro problema é que todos esses temas aqui, eles não estão instalados por padrão no Jardom Prime Faces. Eu tenho que baixar a parte disso. Como que eu faço para baixar isso a parte? Para baixar, você vai rolar a página, até achar essa opção aqui, chama-se Installation. No Installation, a gente vai achar uma opção aqui, chama-se Manual Download. Aí, ele vai falar assim, que os temas da comunidade Prime Faces, que os jars deles estão disponíveis no Repositório Prime Faces. E aí, tem um link, ó, que eu estou passando o mouse em cima. Você vai clicar aqui, nessa opção aqui, que eu estou com o mouse em cima. No Prime Faces Repository. Ao clicar, ele vai nos direcionar para as páginas aonde eu posso baixar os temas. Se você perceber, ó, como que eu sei qual tema eu vou baixar? Cada pasta é o nome do tema, ó. Por exemplo, o tema Blitzer, que é aquele vermelho que nós testamos. O Bootstrap, que é aquele tema do Twitter. O Vader, que é aquele tema mais preto. Então, cabe a você, simplesmente, ver, testar o tema e vir aqui e baixar o correspondente. Eu costumo baixar esse daqui, que chama-se OutThames. O que é esse OutThames? São todos os temas. Por que eu faço isso? Porque, geralmente, eu gosto sempre de alterar. Ah, uma hora eu estou usando o Blitz, outra hora eu estou usando o Vader, outra hora o Bootstrap. Então, para não ter que ficar toda hora baixando separadamente, eu venho aqui, eu sempre baixo esse, que são todos os temas. Então, vamos fazer isso. Vamos entrar nessa opção aqui, que está escrito OutThames. Vou clicar nele. Vai aparecer daí para mim, duas subpastas. A 109 e a 1010. O que interessa para mim, é a 1010. Então, eu vou clicar na 1010. Aí, ele vai aparecer para mim, vários arquivos para download. O que interessa para mim para download, é esse primeiro arquivo aqui, de 1.3 MB. Que é o OutThames1010.jar. É esse arquivo de 1.3 MB que a gente vai baixar. Então, eu vou clicar nele. Vou fazer o download dele. Então, eu vou baixar esse daqui, né? O OutThames1010.jar. Vou efetuar o download dele. Tá. Feito o download dele, aonde que eu vou copiar ele? Se você lembrar, os Jars, nós estamos sempre copiando no nosso famoso diretório desenvolvimento. Então, eu vou lá, aonde o meu navegador fez o download desse arquivo aqui. Então, eu vou lá no meu Explorer. Vocês vão no gerenciador de arquivo de vocês. Então, no meu caso, o meu navegador, ele salvou dentro dessa pasta, instaladores. Tá aqui o arquivo. O OutThames1010. Ele tá aqui. Eu vou copiar ele. Eu vou copiar. Vou naquele diretório desenvolvimento que nós criamos lá nas primeiras videoaulas. Naquele diretório desenvolvimento. Nós tínhamos, lembra, um diretório bibliotecas? O que que tinha no bibliotecas? Ó, tinha o JSF. Tinha o conector do MySQL. Tinha o PrimeFaces. E agora, eu vou colar os temas do PrimeFaces. Ah, por que que eu vou colar aqui? Lembrando, pra que que serve esse diretório desenvolvimento? É um lugar onde a gente tá centralizando tudo que a gente tá usando nas videoaulas. Então, se você precisar enviar pra alguém, copiar o seu projeto pra alguém, é só você compactar esse diretório desenvolvimento, já vai tudo que o seu amigo vai precisar pra dar continuidade nas coisas. Tá, o que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ter que pegar esse arquivo e copiar dentro do meu projeto. Então, eu vou copiar ele. Depois de copiar ele pro bibliotecas, eu vou copiar ele, vou lá pro Eclipse, vou lá na pasta lib do meu projeto. Lembrando, aonde que tá a pasta lib do meu projeto? Projeto Drogaria, pasta WebContent, pasta WebInf, pasta Lib. Ó, tá as três aqui, ó. O jar do JSF, o jar, o conector do MySQL, o jar do PrimeFaces, e agora eu vou clicar com o botão direito aqui no lib, vou dar um paste ou um ctrl V, pronto. Eu tenho também aqui agora, o jar dos temas do PrimeFaces. Então, agora eu vou ficar com 4 jars na minha aplicação. Detalhe, se você baixar os temas separadamente, você vai ter um jar por tema. Então, vamos supor que você queria baixar o Vader, o Blitzer e o Bootstrap. Então, você teria 3 jars a mais. Por isso que eu gosto de baixar o Qtodos, porque ele é pequeno, tem 1 mega, e o bom é que ele já traz todos os temas que eu desejo. É bom, no meu caso, eu tava com o Tomcat rodando. Perceba que depois que eu copiei esse arquivo novo, apareceu um restart aqui. É sempre bom, quando você copiar um jar novo, que o Tomcat seja reiniciado, pra que não tenha problema de compilação do seu projeto. Então, eu parei o meu Tomcat aqui, se o de vocês estiver parado já, sem problemas. Caso o de vocês não estiver parado, para ele. Só que, qual que é o problema? Se eu rodar agora, vocês vão perceber o seguinte, que o tema ainda não foi aplicado. Então, eu venho aqui, vou rodar, rodeio principal, o tema continua o aristo. Falta mais uma configuração. Por quê? Dentro desse arquivo aqui, estão todos os temas que eu falei pra vocês. Só que ainda, eu não falei pro meu projeto, qual é o tema que eu quero usar. Tá, como que a gente vai fazer isso, então? Voltando lá no site do Prime Faces, vamos voltar lá. Eu vou pressionar o botão voltar aqui, voltar novamente, voltar novamente, voltando naquela tela dos temas. Aqui, ó, tem um comando, dentro do Installation mesmo, na opção 2. Na opção 2, ele fala assim, que o passo final, depois de você fazer o download, qual que é o passo final? O passo final é você setar a propriedade primefaces.teaming. Aí ele te dá qual é o comando, ó. São essas quatro linhas que estão aqui no site, ó. Eu vou precisar copiar essas quatro linhas que estão aqui, ó. Da linha 1 à linha 4. Então, eu vou copiar essas quatro linhas. Então, eu vou botar o direito aqui. Vou dar o botão direito. Copiar ou Ctrl C. Então, eu tenho que pegar essas quatro linhas. Aonde que eu vou copiar essas quatro linhas? Ah, detalhe. Nessas quatro linhas aqui, o que ele está fazendo? Na primeira, ele está abrindo um parâmetro de contexto e fechando um parâmetro de contexto. Dentro do parâmetro de contexto, ele está falando qual propriedade ele quer trocar. Qual propriedade que ele vai trocar? Ele vai trocar a propriedade primefaces.teaming. Ou seja, ele vai trocar o tema do primefaces. Ah, tá. Qual é o param value? Ou seja, qual é o valor da propriedade? Então, aqui na linha 3, que você escreve o nome do tema. Ou seja, ele escreveu Bootstrap. Então, a linha 1, a linha 2 e a linha 4, você não muda nada. Você só muda aqui no meio da linha 3. No lugar do Bootstrap, você vai escrever o nome do tema que você deseja. Tá. Aonde que a gente vai copiar isso? Vamos voltar para o Eclipse, então. Agora, a gente vai copiar isso dentro de um arquivo que eu já falei para vocês há várias videoaulas sobre ele, mas nós nunca usamos ele. O famoso web.xml. Vocês devem lembrar que sempre que nós criamos um projeto web, eu sempre falava assim. Olha, pessoal, quando for criar o projeto web, marca para gerar o web.xml, porque ele é um arquivo importante e vai chegar uma hora em uma videoaula que a gente vai precisar dele. Então, até que, enfim, chegou o grande momento. Então, a gente vai ter que... Vou parar aqui o meu Tomcat para a gente mexer com ele. Vou abrir aqui, então, o meu web.xml. Ele está aqui, ó. Ele fica dentro do web.inf também, ó. Dentro do web.content. O web.inf está aqui, ó. Web.xml. Podem abrir ele. Ao abrir ele, ele pode ser que o de vocês aconteça isso, ó. Ele abra esse designer gráfico. Não é esse designer gráfico que me interessa. Esse designer gráfico é um resumo do que tem dentro dele. O que me interessa é o código fonte dele. Detalhe, pessoal. A gente vai ter que ter todo o cuidado para mexer dentro do web.xml. Por quê? Dentro do web.xml, vai configurações da sua aplicação. Se você fizer alguma coisa errada dentro do web.xml, isso vai causar um erro na sua aplicação que muitas vezes é complicado de ser identificado e depois revertido. Então, tenha sempre, mexa sempre com sabedoria dentro do web.xml. Tá. Como que eu faço para mexer dentro do web.xml? Você tem dois botões aqui, ó. Design e Source. Provavelmente de vocês está igual o meu. Está marcado Design. Vocês vão marcar aqui a opção Source, ó. Ao marcar a opção Source, ele vai trocar para a gente para toda a parte referente ao código do nosso web.xml. Eu vou maximizar aqui, vou dar um clique duplo aqui no nome dele para a gente ver todo o código dele, ó. E vou aproveitar para explicar um pouco o código dele. Tá. O que que é nessa linha 1? Essa linha 1 aqui, ele está falando que ele é um xml. Isso, a própria exceção dele já diz isso. Essa linha 2 aqui é um cabeçalho. Deixa eu dar um Ctrl Shift F para ele formatar. Então, até melhor que o de vocês. Dê um Ctrl Shift F para ele formatar. Então, aqui da linha 2 à linha 5 é um cabeçalho padrão dele. Então, não tem que esquentar a cabeça. Aqui na linha 6 é o nome da aplicação. É o nome que o Tomcat usa para mostrar para nós. Ah, tem como eu pôr comentário aqui dentro desse arquivo? Tem. Se você quiser colocar comentário dentro desse arquivo, basta você escrever assim, menor, exclamação, traço, traço, aí você fecha com traço, traço, maior. Então, esse daqui é o nome da aplicação. Tá, então, menor, exclamação, traço, traço, fecha com traço, traço, maior. Então, esse display name, fecha display name, é o nome da aplicação. O que é esse Wellcome File List? Por enquanto, para nós, ele não tem utilidade. No futuro, ele vai ter. Por enquanto, a gente vai falar futuramente nele, qual vai ser a página principal da nossa aplicação. Por enquanto, quando eu vou rodar, você deve ter percebido que eu rodo o arquivo. Vai chegar uma hora que eu vou falar assim, eu vou rodar o projeto. E ele vai saber para mim, qual é o arquivo que vai ser rodado. Por enquanto, eu ainda não defini isso. Mas se vocês já quiserem deixar um comentário aqui, aqui é qual é a página principal. Qual é a página principal. Então, que é o Wellcome File List. Então, aqui ele dá uma sugestão de vários nomes. Por enquanto, para nós, não nos interessa. Vamos deixar quieto aqui. Esse terceiro e esse quarto, eles são uma configuração configuração que foi colocada automaticamente. Para que ele serve? Nessas duas configurações, são configurados o servlet do JSF. Ou seja, é aqui que é configurado a ativação do framework. Até aqui que ele configura. Quando que o framework vai ser chamado? No barra faces barra asterisco. Vocês devem lembrar que esse barra faces barra nós configuramos no configurador automático do Eclipse. Então, aqui é o servlet do JSF. Então, aqui é a configuração do JSF. Também não mexa. Então, a gente só dominou para vocês saberem o que é cada bloco. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colar aquele código que nós copiamos. Então, aqui na linha 31 eu vou colar aquele código. Pronto. Colei ele. Então, eu colei. Vou dar um CTRL SHIFT F para formatar. Aí, eu vou colocar aqui um comentário também. Vou colocar aqui um comentário e vou escrever configuração ou melhor, definição do tema definição do tema do Prime Faces. para eu lembrar depois o que é. Então, essa linha 32 aqui é padrão, a 33 é padrão, a 34 é onde você vai trocar o tema. Eu, por exemplo, não gosto muito do Bootstrap. Eu gosto bastante do padrão Blitzer ou eu gosto bastante do Vader. Então, você vai ter que escolher um tema, vai ter que testar lá e ver qual que você gosta mais. Por exemplo, eu gosto bastante do Vader. Então, eu vou vir aqui onde está escrito Bootstrap e vou escrever o nome do tema Vader e vou salvar. Então, você tem que trocar aqui nessa linha 34 colocando o nome do tema. Lembrando, aonde está o nome dos temas? No site do Prime. Então, você pode, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês onde está. Então, aqui em cima está o nome dos temas. O Vader é esse daqui. O Vader, o Bootstrap está aqui em cima. Bootstrap. Cadê o Bootstrap? Eu perdi ele agora onde ele está. Aqui, Twitter Bootstrap. Tem o Blitzer. Ah, como que ele fica, Sérgio? Então, é só você clicar aqui na lupa. Então, por aí vai. Então, basta você achar o tema que você achar que fique melhor. Eu vou testar dois. Eu vou testar esse Blitzer aqui e vou testar esse Vader para vocês verem. Então, voltando aqui no Eclipse. Então, primeiramente, eu escrevi Vader. Detalhe, pessoal, sempre que você mexer no WebXML, é interessante que o Tomcat esteja parado. Por quê? Porque é a configuração do seu projeto. Tem vezes que, geralmente, você mexe no WebXML, o Tomcat não consegue recarregar as novas configurações. Então, minha dica é vai mexer no WebXML, para o Tomcat, mexe no WebXML, aí você volta a rodar. Então, vamos rodar agora o menu para vocês verem. Então, deixa eu minimizar aqui. Vou rodar o principal, então, botão direito nele, opção Room S, opção Room On Server, botão Finish. Então, vocês devem lembrar que ele era cinza, né? Percebam agora, deixa eu maximizar, ué, ficou fundo preto, da onde que veio esse fundo preto? Veio do tema Vader. O tema Vader, ele não tem. Antigamente, o fundo era branco. Agora, no Vader, o fundo é preto. Aqui também, as cores eram outras, eram fundo cinza, bem clarinho. Agora, o fundo é preto. Vou trocar outro tema, então, eu vou vir aqui, vou parar o Tomcat, porque vou mexer no WebXML, vou até parar, porque é melhor. Vou vir aqui novamente, onde está escrito Vader, vou escrever Blitzer. Vou testar outro tema, o Blitzer. Vou salvar o WebXML, vou rodar novamente o meu principal. Então, botão direito nele, opção RUM S, opção RUM ON SERVER, botão FINISH. Então, percebam que agora, ele ficou com uma tonalidade um pouco diferente. Ele ficou com esse ícone avermelhado, que é o padrão, e ele tem o fundo branco. Então, o que você tem que fazer agora? Agora, minha sugestão é que você entre no site do Prime Faces lá, veja todos os temas, teste todos, e adote o que você achar melhor para a sua aplicação. Ele tem temas para diferentes tipos de aplicações, diferentes padrões de escolhas, dos mais simples até os mais extravagantes. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar nessa videoaula para vocês. Agora, com vocês, escolher o tema que vocês acharem melhor. Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e compartilharem, por favor. A gente se vê na próxima videoaula. abraços, até mais. Até mais.